Alarme com controle de afastamento da FKS. Hoje aqui no canal UpMotors eu quero mostrar essa novidade aí, que na verdade não é tão novidade porque a FKS já tinha esse modelo de alarme antigamente e acabou parando de produzir e agora voltou com força total, fez várias melhorias no controle, no software, no sistema de funcionamento do alarme e ele está incrível. Eu já fiz uns testes aqui e eu quero mostrar para você as diferenças que ele tem do alarme convencional e também as diferenças que ele tem em cima do alarme normal da marca tradicional que a gente costuma instalar aí, tá? Beleza! Eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de autoelétrica aqui da UpMotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto, tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos com dicas sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que também curte elétrica automotiva? Compartilha esse vídeo com ele. Beleza! Vamos lá então conversar sobre o FK905. A FKS gentilmente me enviou aí uma unidade desse alarme e eu já abri ele aqui, gostei das primeiras impressões, gostei do hardware dele, dos fios, tudo, dos sensores. E eu instalei na bancada aqui como a gente faz sempre para apresentar para você aí como é que ele funciona, tá? E eu quero apresentar o que eu já fiz aqui na bancada, tá? Eu estou com a central do alarme aqui, eu liguei positivo, negativo, tá aqui o negativo, liguei o fio da sirene, liguei o fio do pisca, tá? Preto com verde. Isso aqui é tudo a mesma cor do alarme convencional, tá? Liguei a lâmpada aqui do pisca e liguei a lâmpada do bloqueio, tá? Ela está simulando a bomba de combustível do carro. Já vem os dois fios aqui de bloqueio num conector separado, eles aquecem mais, por isso é colocado separado aqui. E também se você quiser fazer um fio inteiro, se por acaso esse aqui não alcançar, né? Ele tem uns 50 centímetros mais ou menos, mas se ele é curto para onde você for ligar aí na bomba do carro, pode colocar um fio inteiro e colocar um terminal aqui na ponta do fio, ligar direto, não fica nenhuma emenda, tá? Lembrando que para ligar um fio de bomba lá no carro tem que ser fio no mínimo 2 milímetros e tem que estanhar as pontas quando vai ligar lá na bomba do carro, tá? Para evitar aí mau contato e também desgaste do fio ao longo do tempo. Beleza, então está ligado aqui, esse fio do corte eu liguei, um deles eu liguei aqui na lâmpada e o outro lado da lâmpada direto no positivo, e o outro deles eu liguei no negativo, então ele está simulando aí o corte da bomba. Beleza, deixei o fio pós-chave aqui separado para a gente fazer o teste depois na ligação aqui. Deixei o botão mestre também, porque tem uma forma de parar o disparo pressionando o botão mestre, a gente já vai ver isso aqui também, tá? Beleza, aqui estão os dois controles, um controle preto normal, que aciona e desaciona o alarme, deixa eu acionar aqui, sirene, desculpa, pisca, sirene e ultrassom, desaciona o alarme, normal, como sempre foi. E o controle por presença é um controle azul, pode ver que ele não é muito espalhafatoso assim, porque o objetivo é que ele seja discreto, então esse controle fica na chave do carro, normal, aciona e desaciona o alarme, tranca e destranca as portas, sobe vidro, tudo. E esse controle aqui é para ficar escondido no bolso do motorista, para se por acaso um bandido aborda o motorista na sinaleira, por exemplo, o motorista sai do carro, o controle está no bolso. Quando o controle se afastou do carro, o carro vai, porém a central de alarme identifica que o controle não está mais aqui perto e começa a contagem. Já já a gente vai ver como é que funciona essa contagem aí, tá? Bom, vamos olhar o manual aqui, onde ele explica para a gente como funciona a função presença, tá? Questão da instalação do alarme aí, se você tiver alguma dúvida é só procurar no meu canal aí, instalação de alarme no canal Upmotors, que você vai ver na bancada e instalação no carro também. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a função presença do alarme FKS FK905, tá? Beleza, então aqui ó, o alarme sempre estará no modo presença, independente de ter ou não recebido uma mensagem de presença. Quando o alarme entrar na função de bloqueio, para interrompê-la basta pressionar qualquer tecla do controle por presença. Qualquer tecla que pressionar aqui, ele inibe a ação do bloqueio. Quando o alarme emitir um bip na sirene ao ligar a ignição, indica que o controle de presença está com bateria baixa. Isso aqui é bem importante para você explicar para o cliente, tá? Ou se você for instalar no seu carro. Quando liga a ignição, ele dá um pequeno bip na sirene do alarme. O que quer dizer isso? Que a bateria do controle está fraca, tá? Então, imediatamente você vai lá trocar. Vai funcionar ainda uma semana mais ou menos, mas vai providenciando a bateria nova aí para colocar no controle e não ficar empenhado na estrada, né? Embora esse aqui tenha a função do botão secreto aí, que é uma novidade desse alarme, só esse alarme aqui tem. Mesmo assim, é bom ter a bateria correta aí no controle do alarme. Uma dica que eu te dou devido aos meus anos de experiência de alarme, inclusive do alarme com o sensor de presença, é sempre que vender um alarme para o cliente, já dá junto uma bateria compatível com o controle. Então, quando o cliente percebe que dá um bip na sirene quando ele liga a ignição, ele já tem a bateria junto. Se ele por acaso não puder ir até a oficina na hora, ele troca a bateria e depois ele vai na oficina, você vende outra para ele ficar com outra de reserva, tá? Faz isso porque eu, por experiência própria, já tive muitos clientes que viajam longe com o carro e ficaram empenhados lá, sei lá onde, pescando, ou na praia, ou na casa de campo, e aí estava lá com o controle sem bateria e não tinha um lugar para ir comprar a bateria para colocar no controle. Então, faça isso. Sempre dê para o cliente uma bateria sobressalente, tá? E informa para ele, né? Beleza, vamos lá, adiante aqui. O que acontece quando entra no modo de disparo? Ao ligar a ignição sem o controle de presença, o alarme inicia o processo de bloqueio com o descrito abaixo. Após 25 segundos, o alarme emite um bip na sirene, indicando a ausência do controle de presença. Pode ver que é bem rapidinho, 25 segundos. Após 40 segundos, o alarme emite dois bips na sirene. E após 50 segundos, ele começa a piscar as setas. Em seguida, o alarme simula três falhas antes de bloquear totalmente o veículo. Beleza, então, isso aqui a gente vai testar daqui a pouquinho. Agora, com a ignição desligada, a ignição desligada, pressione o botão secreto por aproximadamente 10 segundos. As setas emitirão um flash. Solte o botão secreto. O alarme emitirá dois bips na sirene, indicando que a função presença está temporariamente desabilitada. Tá? Temporariamente desabilitada. Então, quer dizer, se o carro está disparando o alarme e com a bomba bloqueada, é só pressionar o botão secreto com a ignição desligada por 10 segundos. Quando piscar as setas, solta o botão secreto, o carro vai voltar a funcionar. Porém, na segunda vez que a ignição for ligada, o modo presença volta a ser habilitado. Então, você vai poder ligar a ignição, dar partida no carro e sair andando. Mas, quando desligar e ligar de novo a ignição, ele vai ativar o modo presença de novo. Então, isso aqui é uma coisa paliativa, só para chegar até o cima. Beleza. Aqui tem o esquema de ligação dos fios, que é exatamente igual ao 902. Exatamente igual. E aqui tem mais uma coisa que eu acho interessante desse alarme, que é novidade, que só tem nesse alarme aqui da FKS, que é a configuração do tempo de bloqueio. Ele vem de fábrica configurada para bloquear a bomba por completo depois de um minuto. Porém, dá para configurar para 2 minutos ou 3 minutos. Então, você escolhe aí. Muita gente dizia que, ah, na minha cidade com 3 minutos o cara está em outro bairro já com o carro. Tudo bem. Configura para 1 minuto. Então, se em 1 minuto o cara vai andar uma distância, o bandido, vai andar uma distância suficiente que você consiga encontrar o carro depois, perfeito. Configura esse 1 minuto aí e está tudo certo. Outra coisa bem legal é que ele vem habilitado de fábrica. Por que é bom isso aqui? Porque quando você instala o alarme, não tem que ficar configurando coisa na central. Ele sempre está habilitado. Então, quando instalar esse alarme, não precisa configurar nada. De cara, ele sai funcionando o sistema de presença. E quando desliga a bateria do carro e liga de volta, ele está funcionando. Por quê? Porque vem com a configuração de fábrica já para estar funcionando direto. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer uma simulação de funcionamento aqui. Recapitulando, então. Bomba de combustível e pisca. Pisca. Vou acionar o alarme pelo controle preto normal. Acionei. Deu o sinal aqui no ultrassom. Quando ele começar a piscar, é porque ele está com o acionamento. A gente pode esperar alguns segundinhos aí, só para fazer uma simulação aqui de disparo. Aí, começou a piscar. Vou ligar o positivo do pós-chave aqui, que é o fio azul. Disparou. Sirene. Pisca. E sirene. E piscando lá. Desativei, tá? Beleza. O controle por presença, ele não aciona e nem desaciona o alarme, tá? Ele é só controle por presença. Porque essa é a função dele, né? Tá. Agora é o seguinte. Para a gente testar, tem um procedimento aqui, tá? Para você inibir a função do controle por presença, tem uma técnica aqui para não precisar afastar o controle do carro um montão para poder fazer o teste. Antigamente, quando a gente instalava o alarme nos carros, com presença, assim, com sensor de presença, tinha que levar o controle lá na outra esquina escondente em cima da árvore lá para ninguém encontrar e ligar o carro na oficina e esperar disparar e bloquear o motor. Hoje não precisa mais fazer isso. É só segurar o botão do cadeado aberto até dar duas piscadas ali no LED. Ó, vou segurar. Duas piscadas. Soltei. Quer dizer que agora o controle não está mais emitindo sinal aqui para a central. Eu vou ligar a ignição, colocando positivo no fio azul aqui, né? Ó, já deu sinal lá no LED. Tá? Deu três piscadas no LED. Nesse momento, eu vou ligar o meu cronômetro aqui, ó. Depois de 25 segundos, ele vai dar um apito na sirene, indicando que ele não identificou o controle por presença e ele vai bloquear o carro daqui a pouco, tá? Vamos ver. Daqui a pouquinho ele vai dar o sinal aí, ó. Ó, um bip na sirene. Com 40 segundos, ele vai dar dois bips na sirene. Uma coisa bem legal, bem importante desse alarme aqui é que a bateria dura bastante, tá? Diferença da principal para os outros alarmes que tem no mercado. Ó, dois bips, tá? Porque foram 40 segundos. A bateria desse alarme, ela dura até 10 meses. Tá? Então... Aí, ó. Passou 50 segundos e começou a apitar. 10 meses é um tempo bem bom para a bateria de controle por presença, tá? Essa é outra vantagem desse alarme. Vamos acompanhar, então, o funcionamento aqui. Ó, ele vai começar a apagar a luzinha, indicando que está fazendo um corte de bomba. Ó. Passou um minuto, ele cortou e voltou. Que é para indicar que alguma coisa está errada, né? Então, ele corta o motor e volta. Ó. Corta e volta. Ele vai fazer isso três vezes. Depois, ele vai bloquear por completo. Corta e volta. Disparou o alarme. Um minuto e meio. Cortou de vez. Agora, o carro está desligado e não pega mais de jeito nenhum, tá? O controle convencional que está no controle do alarme, na chave do carro, não faz nada, ó. Então, o bandido pode tentar pressionar o controle que não vai fazer nada. Tem que ser o controle por presença. Tá? Pressiona qualquer botão do controle por presença, volta a bomba de combustível, para a sirene e para de piscar a seta aqui. Deixa eu parar o meu cronômetro. Beleza. Então, quer dizer, quando o alarme está disparando, não adianta apertar o controle que está na chave. Porque é o controle que o bandido tem acesso, né? Tem que pressionar o botão do controle por presença. Se por acaso você saiu de casa, esqueceu de pegar o controle por presença, você vai escutar o som aqui, né? Que é o natural do alarme fazer. vai disparar a sirene, vai piscar os piscas, vai bloquear o motor. Você, na primeira corta aqui... Opa! Aí, ó. Tá indicando que precisa desligar a ignição e ligar de novo para tudo voltar normal, né? Desliguei a ignição. Aí vai voltar tudo normal. O que eu tava falando, né? Se você esqueceu de levar o controle, você vai perceber que vai dar um corte no motor e depois vai voltar. Aí você encosta no acostamento, procura o botão secreto, pressiona o botão secreto por 10 segundos, espera dar uma piscada no pisca e uma acionada na sirene. Vai voltar a bomba a funcionar. Não desliga mais o motor e volta pra casa. Pega o controle, bota no bolso, desliga e liga a ignição. Vai voltar. Tudo normal, tá? Vai funcionar tudo normalmente. Então, essa é mais uma funcionalidade, uma facilidade que o alarme FKS, FK905 reformulado, trouxe nessa volta dele ao mercado pra ele vir com força total, né? Funcionando da melhor forma possível e com esses ajustes aí que ajudam muito o cliente final, tá? Beleza. Não esquece de deixar o botão secreto instalado num lugar escondido, mas que o cliente saiba, tá? Então, eu te dou uma dica. Coloca mais ou menos num lugar parecido, tá? É escondido, mas é um lugar parecido em todos os carros que você instala, porque se o cliente te ligar que tá empenhado com o carro, você vai dizer, ó, olha ali por baixo, tira a tampa da caixa de fusíveis, olha pra cima, meio que à direita, por ali vai ter um botãozinho preto, colado e tal, e aí o cliente vai conseguir identificar onde é que tá o botão pra pressionar e aí sim inibir a função controle por presença até ele voltar lá e pegar o controle dele, tá? Muito bem. Esse aqui é o alarme FKS que voltou pro mercado. Eu recomendo a FKS, tá? Recomendo a instalação desse alarme aqui. Ele não é caro pra gente comprar e é uma funcionalidade muito boa pro cliente. Tenho certeza que todo mundo gosta de segurança e você vai conseguir vender esse alarme aqui pro cliente. Muitas vezes o cliente tem um alarme normal, você vai poder vender esse alarme aqui porque ele tem bem mais funcionalidades, né? E traz mais segurança pro cliente também. Traz aí uma forma de renda pra você numa coisa que o cliente nem imaginava em gastar, né? Então aqui você traz pra ele também. Beleza. Eu fico por aqui então e até já. Tchau! Tchau!